Convidamos o advogado, professor de direito, ex-integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, que conhece os meandros de todos os labirintos da justiça em nosso país, Luiz Moreira. Muito boa noite, gostaria de cumprimentar o presidente Lula, que tem encarnado o ideal de fazer com que cada brasileiro tenha ao menos três refeições por dia. Gostaria de cumprimentar o presidente do MST, João Pedro Stedley. João Pedro, tivemos semana passada a morte de três pessoas no Paraná, de três sem terra. Este ato representa também a defesa desses direitos, de que nós não teremos o retorno do arbítrio ao Brasil. Gostaria de dizer que a democracia e a Constituição brasileira servem para permitir que pessoas sem terra têm um direito, primeiro, a vida e uma vida digna. Esse ato é muito significativo para toda a comunidade jurídica. O Brasil parou para discutir uma chantagem de alguém que, porque não teve o apoio do partido da Presidente da República, resolveu promover um golpe parlamentar. Aplausos É preciso que todos nós tenhamos muita atenção no estado de coisas que nós estamos vivendo. Primeiro, primeiro, a Câmara dos Deputados é uma Câmara política, mas o julgamento que nós estamos a assistir não é político. A Casa é política, mas deve promover um julgamento jurídico. No que consiste esse julgamento jurídico, professora Gisele Cittadino? Este julgamento consiste na verificação da existência de dolo, isto é, de crime, e que crime? Crime de responsabilidade. A Constituição da República não autorizou o Congresso Nacional a apear do poder uma Presidente eleita. Para que isso ocorra, isto é, para que o impeachment ocorra, é preciso que haja, por parte do Presidente da República, no caso da Presidenta Dilma, o cometimento estrito de um crime, e que crime? De um crime previsto na lei que regula o caso. Não é admissível que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados, se reúne para legitimar um golpe. O direito e a Constituição da República não permitem que se estabeleça essa farsa. Presidente Lula, Vossa Excelência tem promovido a inclusão deste país no cenário global. Foi Vossa Excelência que eliminou o complexo de vira-lata que nos tangeu durante muitos anos. Dirija, Presidente, a democracia brasileira rumo à sua normalidade. Não é possível que nós tenhamos uma farsa, uma farsa que pretende tornar um golpe jurídico. É importantíssimo que os cidadãos e as cidadãs entendam, se nem o direito da Presidenta da República nós somos capazes de defender, não subsistirá no Brasil nenhum direito mais. Não vai ter golpe! Não! Não! E vai ter luta! Não! E vai ter luta! E vai ter luta Ô Eric, vocês quando bolaram, começaram a pensar esse manifesto E que surgiu a ideia de fazer aqui na fundição A gente falou que ia ficar pequena a fundição Chico, estamos com um probleminha